Música Então hoje a gente vai fazer a Palm Experience Onde os membros Têm a oportunidade de andar no carro Então demora um ano, dois anos Pra fazer o carro, fazer tudo o trajeto Trabalhar no carro e isso aí E hoje a gente vai ser agraciado Pra possibilidade de andar na máquina Música Então Eu nem preciso lembrar Que é um Bagulho perigoso Então Pelo amor de Deus Tá chegando no final da reta Não vamos acelerar mais, sacou? Não aperta o freio forte Vamos progressivo no pedal Progressivo no freio também, sacou? Quando você tiver uma confiança Aí você dá 100% do pé ali, sacou? Vamos manter essa consciência Porque também esse projeto É um trabalho de todo mundo, sacou? Um trabalho ali que a galera Vem fazendo há 3 anos já Se quebrar agora É... Se todo mundo não tiver essa mentalidade Ninguém sai machucado E o carro sai vindo Preciso ver esse carro Que não é ter 60% Então vocês vão largar lá Virar a casa E atropelar a deficiência Passem aqui, ó Então uma retinha boa pra vocês aprenderem Presta atenção, você não vai me Não fui eu velho, fui eu Então balança o carro Vai pra esquerda, pra direita Devagar Passem demais Pra não entrar na curva muito em cima Abre aqui, ó Vai pegar uma cor Vai pegar uma deficiência mais suja Então por isso que eu preciso Dando a velocidade menor Abre aqui Eu vou fazer a entrada daqui Vou frear e vou acelerar Aí se o carro estiver apto O piloto estiver amarrado Estamos liberados Beleza? Então o primeiro é o brulhinho Cadê? Tá aqui em cima Bacil Só porque ele é bacil E o carro é caber Tem a entrevista agora Tá muito bom Você vai do carro muito rápido Mas no carro Você vai do carro muito rápido O que você vai fazer? Eu não quero falar sobre o carro, sobre mim também. O problema é o carro, é a equipe? Não, a equipe fez um trabalho muito bom, o problema é realmente eu. Foi a minha primeira vez nesse carro, então eu sou como o Daniel Ricciardo, então eu sou, como... Eu sou passo a passo, ok? Você está dizendo que o Daniel Ricciardo não é um profissional? Sim, eu acho que sim, claro. Muito forte! Muito forte! Muito forte! Muito forte! Eu sou diferente da... A FE 19. A AF? A AF! Porque a primeira vez que eu rodei o carro, que eu estava conduzindo, eu estava super nervosa, e agora eu estou... ok. Eu apenas... Puxo o pedaço de gas e... Então você tem um problema com os avanços. É apenas a segunda avançada. Como é a sensação de conduzir o carro em apenas uma avançada? É... É meio que... Boringa? Mas... Eu gostaria de... Puxo mais forte e... E ir mais longe... Você está muito cuidado aqui. Qual foi a pergunta? Eu estava preocupada se eu perder o controle e acertar alguma coisa. Então... Eu estava... Muito obrigado! Muito obrigado! Aham... Experiência do player! Eu tenho um... Obrigado para poder lhear! Eu vou ficar com impressão... Quando eu ver as coisas... Eu vou ficar aqui... Eu vou ficar com mais pedir... Eu só... Então, eu quero ficar aqui, por Elmud... Música Música